Azedo, por favor, a sua pergunta. É sobre a Lava Jato. Você acha que realmente ela vive um momento de inflexão, um ponto crítico em função de todas essas mudanças, nomeação do Aras, essa tensão com o Supremo? Qual a sua opinião? Eu acredito que haja, assim, um esforço do governo na tentativa de blindar. Acho que o presidente da República tenta blindar o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, e isso gera efeitos para todos os outros casos. Há exemplo, já, da própria defesa do senador Flávio Bolsonaro, que entrou com a ação para pedir para suspender todas as investigações, todos os processos envolvendo o compartilhamento de informações do COAF, o finado COAF, para o Ministério Público. O que gerou efeito erga hominis contra todos e paralisou todas as investigações desse tipo, inclusive lavagem de dinheiro de organizações criminosas, das quais o presidente da República sempre se disse crítico. Além disso, você teve a nomeação de um PGR crítico à Operação Lava Jato, o presidente havia dito em campanha, e havia dito mesmo depois de eleito, que jamais colocaria um PGR contrário à Operação Lava Jato. E o atual PGR afirma categoricamente que a Lava Jato quebrou a economia e criminalizou a política. Como se quem tivesse cometido os crimes não tivesse quebrado a economia, e como se quem tivesse cometido os crimes não fosse culpado, e sim aqueles que investigaram aqueles que cometeram os crimes. Então, eu acredito que vive sim um momento delicado, vive sim um momento de operação abafa por parte do governo, que vetou o projeto 2.1.2.1 de 19, que limitava o poder do Supremo Tribunal Federal, que boicotou, obstruiu no Senado a votação de uma emenda à Constituição que também limitava os poderes do Supremo Tribunal Federal, principalmente na questão de suspensão de legislação em razão de constitucionalidade concedida por liminar monocrática. E também, um outro ponto, o aparelhamento que existe hoje na Polícia Federal e na Receita, que tem sido denunciada pelos servidores concursados, que basicamente o presidente não respeita o ministro da Justiça, as nomeações do ministro da Justiça, e substitui aqueles cargos que ele diz que ele não teria ingerência sobre. Moro, fica ou sai? Não sei dizer. Precisaria perguntar para ele até quando ele aguenta essa fritura que está sendo feita pelo governo em relação à Operação Lava Jato. Não sei quais alternativas ele tem, ficando ou não no governo, mas é muito difícil. Seria exercício de futurologia dizer se ele fica ou se ele sai. Qual é a avaliação do senhor em relação à Vaza Jato? A minha análise em relação à Vaza Jato? Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, precisa haver análise em relação à veracidade daquilo que é do que não é real. Já foi demonstrado, o próprio ministro Sérgio Moro e os procuradores já colocaram que parte das conversas é verdadeira. Agora a gente precisa saber efetivamente o que é e o que não é, levando em consideração também que, apesar de tudo que foi colocado em relação à crítica, e o PT tem sido um partido bastante crítico e exigindo punições em relação ao ministro Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, o fato disso ter sido obtido de maneira ilegal, e isso é algo que tem sido comemorado pelos setores críticos da Lava Jato, o que para mim já é uma contradição. Bom, se você critica os excessos da Lava Jato, que existiram e eu concordo, você não pode defender a obtenção de prova ilícita, mesmo porque uma das propostas da Lava Jato, do Ministério Público, nas 10 medidas, era a legalização de prova ilícita obtido de boa-fé, que a meu ver é uma bizarrice, isso me posiciona aí contrariamente, o que inviabiliza a punição, tanto do ministro Sérgio Moro, como do procurador Deltan Dallagnol, porque é a teoria dos frutos da árvore envenenada. A partir do momento que foi obtida uma prova ilícita, tudo aquilo que decorre da prova ilícita é nulo para fins de acusação. Porém, a jurisprudência do Supremo diz que prova ilícita pode ser utilizada na defesa, ou seja, havendo perícia disso que foi coletado de maneira criminosa, se comprovando aquilo que foi verdadeiro, aqueles implicados na Lava Jato vão poder utilizar em sua defesa. A maneira como se obteve isso foi criminosa, um hacker e tal, mas publicar isso não é crime. Eu estou perguntando para o senhor em relação... Em relação à publicação? Não, em relação ao estrago político no próprio judiciário em relação a isso. E o senhor falou sobre se essas mensagens forem verdadeiras, mas até agora nenhum procurador, o próprio Moro disse com todas as frases, com todas as letras, perdão, essa frase é mentirosa, essa frase é falsa, eu não disse isso. Ao contrário, a gente teve até um pedido de desculpa da procuradora em relação ao Lula, né? Sim, porém a justificativa é justamente de que eles não têm mais essas mensagens, né? Então eles não têm como afirmar categoricamente o que há e o que não há. O que para mim é uma justificativa plausível e razoável, na medida em que eles admitiram boa parte dos diálogos, né? Você acha que essa tensão entre o Bolsonaro e o Moro, ela vai arrefecer ou vai aumentar com o Aras? Porque ela pode se deslocar para o Aras, né? Eu acredito que tenda a piorar o cenário, mesmo porque era um compromisso que o presidente da República tinha, não só com seus eleitores, mas com o próprio ministro Sérgio Moro, de indicar alguém, indicado praticamente pela Operação Lava Jato, indicado praticamente pelo ministro Sérgio Moro. E não foi o que aconteceu, né? A indicação foi muito mais por parte dos senadores, de um acordo político feito pelo presidente da República com o Senado Federal, do que uma indicação do ministro Sérgio Moro. O que, evidentemente, esvazia o poder do ministro Sérgio Moro, que entrou como super-ministro e que hoje, cada vez que fala alguma coisa, é desautorizado pelo presidente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho